Eu não sei andar sozinho, com minhas forças eu não consigo Eu preciso ser guiado por ti, preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti Se não, eu não vou conseguir, sou como uma criança de colo que precisa da mãe para lhe alimentar Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger Se não, eu não vou conseguir, sou como uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger Se não, eu não vou conseguir, com minhas forças eu não vou conseguir Mas com tu, mas você é cheio aí Com minhas forças eu não consigo andar Mas os seus braços eu vou caminhar Andando sozinho eu não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo, eu não fio Se tu me abraçar, tô do lado, eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar E o hino da vitória nós vamos cantar Aleluia, glória a Deus 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 Sinte quanto que eu sou Vulnerável às coisas do mundo E pai do teu povo, seguro que eu estou Me ajuda a conseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com Tua força eu chego aí Com minhas forças eu não consigo andar Mas com seus braços eu vou pra guiar Andando sozinho, não chego a boca nenhum Mas se o Senhor está comigo, eu confio Se com minha praça do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o nosso céu E quando eu subir acima das mães, o rosto do meu Deus eu vou conduzir Até a mesa da santa ceia lá no céu ele vai me seguir E quando eu chegar no rosto do meu Deus, o rosto do meu Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz, o céu inteiro ele vai me apresentar Esse lado aqui, não pode prosseguir, do lado de lá você pode dançar Aqui na minha frente, não pode passear, o céu é teu e você pode andar Lindo céu, eu quero ir pra lá, lindo céu e lá eu vou chegar Lindo céu e lá no céu eu vou cantar, santo é o Deus de Israel Santo, Santo, Santo Santo, no lindo coral, todos nós iremos cantar Santo, Santo, Santo E mais iremos cantar, todos nós iremos cantar Santo, Santo, Santo Santo, Santo No lindo coral, todos nós iremos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O rosto da vitória, nossa luz